Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a votação para os conselhos tutelares que foi feita neste domingo e teve um resultado surpreendente. O pessoal da direita se articulou, as igrejas e coisa e tal, e muitos conselheiros conservadores mais a direita foram eleitos. Tem gente estimando que 70% dos conselhos tutelares agora são pessoas de direita, são conservadores. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para a pauta de costumes. Vamos entender esse assunto e como é que a esquerda está meio apavorada com essa história por dois motivos. Primeiro, porque perdeu os conselhos tutelares. E segundo, porque isso é meio que uma prévia das eleições ano que vem. É o que eu falei para vocês. O pessoal da esquerda estava crente que, tirando Bolsonaro do poder, a direita perderia força. Não, agora a direita morreu, Bolsonaro não está mais no poder, ele não tem mais dinheiro para influenciar todo mundo. Pois é, perceberam agora que o buraco é mais embaixo. Mas é o que eu falo para vocês, ano que vem vai ser pior ainda. Porque ano que vem eles vão perder feio nas eleições para prefeitos. E aí que a situação vai ficar complicada. Vamos entender essa questão. O que é um conselho tutelar? O que fazem esses conselheiros? Essa notícia foi sugerida por Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Então, o que é o conselho tutelar? O conselho tutelar surgiu, na verdade é uma coisa que já era mais antiga, mas passou a ser uma função eleita, justamente porque precisa ser uma pessoa que conheça a rotina das famílias de uma determinada região, de um determinado bairro, de uma determinada cidade. O conselho tutelar tem a função justamente de estabelecer alguns parâmetros dentro do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre que você tem um problema, por exemplo, de como é que o pai estaria tratando mal o filho, a filha e coisa e tal, o conselho tutelar pode ser chamado para dar a opinião dele, para definir exatamente quem está certo, quem está errado nisso daí. E a ideia é que seja uma pessoa que as pessoas daquele bairro, daquela região, tenham confiança, gostem, concordem com a direção daquela pessoa. Então, em tese, tudo que o conselho tutelar faz, ele pode ser depois revertido na justiça. Nada do que ele faz é definitivo, mas é lógico que ele tem uma importância, ele consegue influir na vida de uma família, ele consegue, se ele quiser sacanear uma pessoa, ele consegue sacanear uma pessoa até ela entrar na justiça e coisa e tal. Enfim, então isso é uma coisa que acaba sendo significativa, principalmente na pauta de costumes, porque aí entra justamente casos de pais separados, casos de maus tratos de pais, esse tipo de coisa, que vai ser visto agora mais com a ótica conservadora. Os esquerdistas estão preocupados por quê? Primeiro porque perderam a boquinha, a maior parte dos conselhos tutelares até aqui era ocupado pelo pessoal da esquerda, porque o pessoal da esquerda sempre foi mais virado para essa questão de ligar o governo, de assumir cargos no governo, e é uma boquinha, o cara recebe por isso, ele tem um salário para fazer isso daí. Então, como a esquerda adora uma boquinha, sempre tem o pessoal da esquerda nos conselhos tutelares. Até aqui era praticamente unânime o esquerdismo nos conselhos tutelares. Quando foi essa eleição desse domingo, o pessoal da direita resolveu fazer diferente, resolveu mostrar realmente, se organizar para essa votação, e o que acabou acontecendo foi que elegeram uma quantidade muito grande. O pessoal está colocando aqui que, primeiro, teve uma participação recorde. Ao contrário da eleição, digamos, política, para governador, prefeito, coisa e tal, a eleição para o conselho tutelar é voluntária. Você não é obrigado a votar, você vai votar se você quiser. Então, normalmente, o número de pessoas que vai votar nessas eleições é muito menor do que o número de pessoas que vai votar na eleição para deputado, vereador e coisa e tal. Mas, dessa vez, teve uma participação recorde, justamente porque a direita fez essa força, fez essa campanha para o pessoal vir e votar em conselheiros mais ligados à direita. No final das contas, a estimativa do pessoal chegou a 70% dos conselheiros eleitos pela direita no Brasil todo, o que é um número excelente. Em locais e regiões mais, digamos, fortemente conservadoras, esse número é até maior. O pessoal está falando aqui de Belo Horizonte, do sul do país, coisas de quase 100% das cadeiras ocupadas por gente da direita. Uma coisa realmente muito positiva. E outra coisa, é importante notar também que muitos políticos da esquerda começaram como conselhos tutelares, como conselheiros tutelares. Ou seja, não deixa de ser um primeiro degrauzinho na política que o pessoal está fazendo, o pessoal que foi eleito agora, tem a oportunidade de, de repente, alçar voos mais altos mais adiante. É lógico, a esquerda ficou apavorada com isso daí. Aqui, a Susan Blum está falando aqui, Nós, da esquerda, erramos feio. As igrejas foram pontuais e exatas e conseguiram alguns conselheiros conservadores que deverão ser rigidamente fiscalizados por alguém, pois não pretendem seguir a risca, o ECA e a Constituição. Não, é lógico que não. Porque eles estão preocupados aqui porque eles não seguiam o ECA e a Constituição, eles tomavam as decisões sempre tendendo para a esquerda, e agora temem que os conselheiros mais à direita devem ser mais fiéis à letra da lei, então eles estão reclamando disso daí. Como sempre, esquerdas reclamando daquilo que elas fazem. Ou seja, um perigo para as crianças e adolescentes de Curitiba, essa pessoa que deve ser de Curitiba. O enorme número de conservadores que foram votar mostrou que precisamos nos organizar de forma mais forte, que seja uma lição para todos nós que vivemos nesse período, nesse estado fascista e nazista. Olha só, dona Susan, é o Lula que é presidente do Brasil, tá? Ou seja, esquece esse papo de fascismo, nazismo, não. O problema é exatamente aquilo que eu falei para vocês, esse pessoal estava achando que tirando o Bolsonaro o problema resolveu, que o problema deles era Bolsonaro. Nunca foi. Bolsonaro é a consequência da mudança muito mais estrutural da sociedade brasileira em direção à direita, né? E esquece fascismo e nazismo. Fascismo e nazismo é a de esquerda, né? E para os próximos vamos nos organizar melhor, por favor. Eu só não estou mais triste porque fiz o possível. Fui votar e como da outra vez em candidatos progressistas. Eu fiz a minha parte. Curitiba bate recorde de eleitores para o Conselho Tutelar. Aumento de 40% na participação dos curitibanos é o maior desde 2012. Enfim, eu digo isso. É lógico, o pessoal é progressista, o pessoal é de esquerda e ficaram chateados. E vão se organizar para o próximo. É verdade, só que é o que eu digo para vocês. A capacidade de organização da direita dentro da informação descentralizada e distribuída é muito maior que a da esquerda, tá? E o Globo também está colocando aqui, ó. Eleições para conselhos tutelares marcaram mais um episódio da polarização entre bolsonaristas e governistas, né? Dizendo como se fosse, assim, os bolsonaristas que organizaram, que fizeram a radicalização da coisa. Não, e estava radicalizado por um lado só. O pessoal está só reagindo à radicalização para a esquerda que já existia nesses conselhos tutelares, né? Enfim, é lógico, a esquerda ficou chateada, o pessoal ficou preocupado por esses dois motivos, como eu falei. Primeiro, a esquerda perdeu o espaço. Eles tinham esse espaço quase que cativo e perderam. E segundo, deu a mostra do problema que eles vão ter ano que vem. Quem está achando, e muita gente na esquerda esperava que o bolsonarismo acabasse, que a direita no Brasil se desmanchasse e coisa e tal, não vai ser isso, não. Eles vão ter problemas ano que vem, né? Aqui o Nicolas está falando sobre os conselhos tutelares lá em Minas Gerais, né? Em Barreiro foram três conservadores do centro-sul, quatro conservadores. Enfim, uma grande quantidade de conservadores eleitos para conselho tutelar. Aqui também tem Caxias do Sul, a direita elegeu todos os conselheiros tutelares que se declararam como sendo conservadores, ou seja, e aqui está mais a coisa da esquerda aqui reclamando também, eu sempre defenderei o ECA, as famílias, as crianças e arrobas adolescentes e sempre denunciaria a violação dos direitos, mas hoje estou especialmente preocupada com o futuro das crianças e adolescentes de Caxias do Sul e não sei o que lá. Esquerda nunca se preocupou, eles estão cagando para crianças e adolescentes, como eles cagam para negros, homossexuais, mulheres e coisa e tal, eles não estão nem aí para isso, eles só usam isso como um mecanismo para ganhar poder, né? Mas enfim, então eles estão preocupados com o que está acontecendo, né? Aqui a Flávia Ferronato tem falado isso também, é que vários grupos se empenharam para tomar espaço nos conselhos tutelares, o resultado da eleição foi muito além das expectativas, tiramos muitas vagas da esquerda em diversas cidades, somos a ampla maioria, né? Então isso mostra aquilo que eu venho falando para vocês, que esse movimento da direita ele é muito mais um movimento orgânico, um movimento que vem de baixo para cima, ao contrário da esquerda, que sempre foi um movimento top-down, um movimento organizado de sindicatos e esquerdistas e coisa e tal. Enfim, uma boa notícia, no final das contas, vamos aguardar, eu tenho boas expectativas para a eleição do ano que vem, em sentido da direita ganhar mais espaço, porém também isso vai levar a uma perseguição muito maior de qualquer pessoa da direita, por isso eu também tenho medo desse movimento ano que vem, né? Mas vamos em frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.